Fala rapaziada que assiste o canal, rapaziada, uma dica pra você, você vai tirar a junta da corrente, corrente com retentor, certo? E vai montar de novo, essa corrente você sabe que é lubrificada por dentro, tem os retentores e tem que ter graxa dentro, pra não desgastar. Aí você tira a junta e vai colocar a chave de novo, eu aconselho você a colocar a graxa branca, você passa aqui ó, coloca aqui na chave, graxa branca e coloca aqui dentro também ó, você vai colocar a graxa branca aqui dentro também, dos dois lados, deixa bem lubrificado, tá certo? Você lubrifica bem, depois você monta direitinho que você não vai ter problema, agora se você colocar seco aí você vai ter problema, vai ter o desgaste aqui só na chave, certo? O desgaste só na chave, é o pedaço que eu tirei aqui ó, e vai ficar estralando, tá bom rapaziada? Vai ficar desigual. Então, tem que lubrificar bem e depois fazer a montagem, beleza? Fica a dica aí, tá certo? Forte abraço, a graxa branca é essa aqui ó, tá bom? Aquela graxa de corrente, pode montar que dá certo. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.